Fala, combatentes! Bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao quadro Histórias de Tenentes, a playlist aqui no canal, onde eu conto várias histórias que aconteceram ao longo da minha carreira. E na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a história do dia que tentaram me assaltar lá no presencial do Elite 1000. Eu falei pra vocês no final do vídeo, se você não viu esse vídeo ainda, vou deixar o card aqui em cima pra você ver, mas eu falei no vídeo que tinha outra história de assalto, mais ou menos parecido, que foi o dia que assaltaram a minha aluna. E aí eu perguntei se vocês queriam ver essa história, logicamente, que eu sabia que vocês iam querer, né? E eu agora vou contar essa história pra vocês. E aí o que é que acontece, cara? Aliás, antes de eu contar, né, já chega destruindo o like e se inscrevendo no canal. Se você não deixar o like aqui e não se inscrever no canal, você vai se cagar no taf do seu concurso quando você for fazer a prova lá, tá? Então não faça porra, mandinga de guerreiro de selva sempre dá certo. O que acontece, né? Como eu falei no outro vídeo, a gente tinha lá o presencial do Elite 1000, eu era oficial da ativa, eu tava na ativa do exército ainda, e eu cumpria meu expediente e tal. Minha mãe ficava lá cuidando do curso, isso bem no comecinho lá em 2017, minha mãe cuidava do curso. Quando eu saía mais ou menos do batalhão ali por volta das 5h30, 6h da tarde, eu ia lá pro curso. E aí as turmas noturnas ali, que eram as principais turmas de concurso militar, concursos policiais, eram sempre à noite, né? E aí as aulas começavam mais ou menos por volta das 7h, eu ficava por ali e acabavam por volta das 10h30 da noite. Quando finalizavam as aulas, eu normalmente, né, fechava ali as salas e tal, e eu ficava na frente do curso esperando a galera, né, junto com a galera que tava esperando o pai vir buscar, a mãe e tal. Então eu sempre ficava ali esperando pra não deixar ninguém sozinho, né? Geralmente, a não ser quando, porra, eu tava extremamente cansado, ou ia pra alguma missão, ou então quando o pai ou a mãe demorava demais mesmo, aí eu pedia pro cara ficar esperando num posto que tinha perto, né? Mas geralmente eu ficava até o último aluno ir embora, ali por volta das 11h, fechava o curso e ia embora. E aí o que é que acontece? Na frente do curso, na frente, não exatamente na frente, mas na frente, na diagonal, assim, né? Tinha, sei lá, mais ou menos uns 100 metros de distância, tinha um ponto de ônibus. E aí alguns alunos sempre ficavam lá esperando o ônibus pra ir embora. Na avenida sempre, nesse horário bem deserta, né? Então não tinha muito movimento. Eu tava ali na frente do curso e tinham duas alunas que estavam lá no ponto de ônibus esperando o ônibus. E aí, cara, eu tava na frente do curso conversando com alguns alunos, e aí a gente só escutou um grito, assim, né? E o aluno que tava conversando comigo falou, ó, tão assaltando a menina ali. Quando a gente olhou, o que é que acontece? Ela tava deitada no chão, acho que ela tinha caído, né? E tinha um cara numa bicicleta arrastando, puxando a mochila dela, a bolsa dela, e ela segurando a bolsa. Então os dois estavam nessa briga, né? Quando a gente viu isso, né? Logicamente, eu já saí gritando, já saquei minha pistola. E aí eu não vi se o cara pegou ou não a bolsa dela. Eu sei que o cara subiu nessa bicicleta, ele olhou pra trás quando viu a gente, né, correndo. Ele olhou pra trás e saiu desesperado na bicicleta dele, e eu saí correndo atrás dele. Aí o que aconteceu? Um cara tava passando de moto, um cara que eu nem conheço, né? Nunca tinha visto na vida, um cara tava passando de moto e me viu correndo atrás do cara armado. Esse cara parou e falou assim, bora, sobe aí e bora atrás dele. Eu subi na moto do cara, atrás, sem capacete, sem porra nenhuma, e a gente foi atrás do cara. Eu sei que esse miserável, ele entrou numa rua, numa rua ali à esquerda, na avenida, e ele desapareceu. A gente acha que ele jogou a bicicleta dele dentro de algum muro, de alguma casa, de algum lugar, e entrou, né? Mas a gente procurou aquele desgraçado pra conversar um pouco com ele, né? Pra saber por que ele tava fazendo aquilo, né? Logicamente, a gente só ia bater um papo com ele, né? Não sei por que ele se assustou. E eu sei que, cara, a gente não conseguiu achar esse desgraçado. Eu saí correndo, a gente andou ali, a gente deu umas 3, 4 voltas no quarteirão, que não é um quarteirão grande, de moto. A aluna voltou pro curso, ficou muito, muito, tava chorando, nervosa pra caramba. Aí depois eu peguei, né? Fui levar ela em casa e tal, deixei ela na casa dela, beleza. Mas, porra, foi um momento ali estranho, né? Um momento tenso que a gente passou. E, cara, Deus sabe o que faz. Porque se eu tivesse pegado aquele desgraçado, se eu tivesse pego aquele desgraçado, né? Eu não sei nem o que eu teria feito com ele. Talvez tenha sido melhor ele ter tomado susto aí, ter vazado e a aluna, graças a Deus, não foi ferida, né? Ah, lembrei agora, o cara não levou a mochila dela, não levou a bolsa dela, não. Quando ele viu a gente correndo, gritando, ele foi embora e não levou nada dela, não. Beleza? Então, ó, contado aí pra você esse caso. Eu nem lembrava direito desse caso, cara. Eu vim lembrar esses dias, né? Quando eu lembrei desse outro caso aí. Mas são coisas que acontecem, infelizmente, no nosso Brasil, né? Que tá cada dia ficando mais violento, infelizmente, né? Então, contos aí, histórias de tenentes pra você, né? E espero que você goste. Tem uma playlist aqui no canal contando várias histórias, assim como essa, né? Algumas histórias bem engraçadas. Dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então, um abraço. Fica na missão. Fica com Deus. E até a próxima missão dada, missão cumprida. Falei que ia contar o vídeo pra vocês. Já não devo mais essa. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.